O que está? Eu andando, eu andando Não, grava, grava ela, grava Estou gravando Não passa na frente da câmera Posso ter espantado? Já vai se ver louvando? Não, olha o peixe Olha o peixe Ai, que linda Ai, sem bateria, Maria Eu não vou conseguir gravar mais Mãe, olha ela aqui Mãe, vem cá Que susto É um peixe É um peixinho É peixinho Queria que ele saísse voando Para mim ver Vai, filha Sai voando Chega mais perto Jogou uma coisa na água Para espantar ela? Tá Ah, eu peguei Caramba, ela não é espantada na água Ei, Maria